Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto ao mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Febe o maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ar Casas esquecidas e uvas nos portais Música Maria Fumaça Não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ar Casas esquecidas e uvas nos portais Maria Fumaça Maria Fumaça Não canta mais Para moças Para moças flores, janelas e quintais Para moças flores, janelas e quintais Para moças flores, janelas e quintais Para moças flores, janelas e quintais